É, amor? Olá! Hã? Sim. Minha máquina. Tá com Deus? Tá carinho, carinho, bom, faz. Carinho, bom, faz. Aí, pône-se, não tem nada. Carinho, bom, não tem doimento. Carinho. Faz carinho dele. Vem cá, Bono. Bono. Bono, tira, vem cá, Kira. Tira. Olha a corda nele. Tira. Vem cá. Isso, carinho. Tu gostou do Bono? Gostou do Bono? Ai, Chala. Ai, você só não tem noção. Vem cá, Bono, vem. Vem cá, Bono. Vem, Bono. Vai lá. Tá com medo. Sai, Tertulha. Para, para as duas. Tertulha. Tertulha. Tá vendo? Brincadeira, que engraça. Vem cá, Bono. O Bono é poesão, né? Chama, Belinha. Bono. Bono, vem, Bono, vem. Chama, Belinha. Bono. Vem cá, Boninho, vem. Tertulha. Tertulha.